Olha só pessoal, acabei encontrando aqui uma borboleta que acabou de sair do casulo, entendeu? Eu avistei ela saindo do casulo, resolvi aqui pegar esse graveto e consegui pegar ela aqui, ó. Observe que ela não consegue voar porque faz aí poucos segundos que ela saiu do seu casulo. Suas asas ainda estão molhas ainda, ó. Ela não consegue voar. E por esse motivo ficou fácil aqui pegar ela. Vou tentar botar ela aqui na mesa aqui, na talba aqui, para ver se ela anda. Vocês viram, ó, as asas como está molha. As asas estão molhas ainda, as suas asas, ó. Não consegue ainda equilibrar. Vou botar para lá, está aqui. Mole, mole, ó. Olha só. Pegar ela aqui novamente. Vamos lá, pegar ela aqui novamente, aqui, ó. Está aí, ó. Suas asas estão molhas. Ainda não está pronta para voos, mas já saiu do casulo. Isso aqui foi apressado, ó. Saiu muito cedo. Eu acho que saiu muito cedo porque suas asas aí não estão prontas aí para voar, ó. Olha aí, ó. Estão mole, mole, ó. Ó, ó. Uma linda borboleta aí que se adiantou e saiu aí antes do tempo do casulo. E agora não consegue voar. Só andar. Olha, ó. Olha só como está mole as suas asas. Olha. Muito mole mesmo, ó. Olha, ó. E agora que ficou complicado. Como é que eu vou salvar esse inseto? Porque aqui tem muita galinha, entendeu? Como ela não voa, ela vai só andar aqui pelo chão e vai acabar sendo uma refeição fácil das galinhas. Olha aí, ó. Não consegue voar porque suas asas ainda estão muito molhas. Ela não está ainda pronta para sair do casulo, mas já saiu. Vou colocar aqui na mesa. Puxar as asas dela para cá aqui, ó. Olha aí, ó. Olha só como está mole as asas. Andar ela consegue andar, mas voar, ela não consegue voar. Vai ficar aqui andando até virar o moço de galinha. Olha só que lindo inseto. Asa mole, ela não consegue fechar as asas, nem mexer para voo. Olha só. Ela está aí no formato de casulo aqui. Eu acho que ela está tentando aqui finalizar o processo de se transformar em uma borboleta, entendeu? Finalizar aqui a metamorfose. Então, ela ficou aqui no mesmo formato que fica um casulo, ó. Olha só. Eu vou deixar ela aqui nessa posição aqui para ver se ela consegue finalizar o processo, entendeu? Olha só, pessoal. A borboleta já deu seu primeiro voo, ó. Ela pousou aqui nessa folha. Observe que suas asas já estão duras, entendeu? Ela já consegue voar. Vamos ali seguir ela. Ela veio para cá, ó. Ela pousou aqui. Ela pousou aqui na folha do cacau, ó. Está aqui, ó. Já está conseguindo voar. Faz aí praticamente seis horas. Eu coloquei ela embaixo da mesa. Ela passou um tempo lá, de que horas para baixo. Endureceu suas asas e já está aqui, ó. Já está voando, entendeu? Ela já está voando. Pousou aqui na folha do cacau, aqui, ó. Então, ela já está bem recuperada. De manhã, ela estava com asa muito baixa, muito mole. Agora, está mais dura a asa dela aqui. E ela já consegue voar. Que bom, né? Vou tentar espatrar ela aqui. E ela voando. Errou. Foi embora. Foi embora. É isso aí, pessoal. Vou te conhecer hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like aí, viu?